Salve galerinha, beleza? Hoje é sábado dia 15 de outubro de 2016 Estou aqui na autoestrada que liga Genebra, ou Genebra que se fala em francês Até Lausanne, a 60km da minha casa Estou indo pra casa, fui fazer ali um, fui numa exposição com o seu Horácio Quem acompanha o canal eu lembro do seu Horácio, português amigo meu Gente boa pra caramba, fomos lá ver uma exposição de equipamentos, maquinários, utilitários, etc Várias novidades, como vocês já podem ver aí no vídeo Que eu vou postar em partes, postei já no caso E agradeço aí vocês que gostam de ver essas coisas, novidades Tinha algum salão de automóveis usado lá, a gente deu uma olhada também Foi bem legal o passeio, a tarde foi super bacana Passei o... O que eu gosto de fazer, né? Aqui é uma saída pra caminhão, os caminhões param ali em cima, pra descansar Cheio de caminhão lá em cima É um refúgio, os caminhoneiros param aí Essa rodovia aqui, a velocidade dela é 120km por hora Tem radares, tem que ir tranquilo É uma rodovia boa, mas bastante movimentada também Porque ela liga, né? Duas cidades importantes e liga várias outras cidades Que é Lozano e Genebra, Genebra e Lozano E às vezes nesse horário de pique aí Ele dá esses... Balão aí de... Às vezes de trânsito bem pesado Isso é normal, né? Esse degradê que vocês viram aqui em cima é do vidro do carro Então ele fica esse meio azulzinho aí Tem gente que eles podem achar que é do aparelho Do céu, né? Mas não é Então Passei super bacana Galera, quero agradecer vocês Quem curte meus vídeos Quem sempre acompanha Tem pessoas que são seguidores, se é Tipo o Paulo Félix Que sempre tá comentando Essas pessoas vale a pena você Falar o nome dela Porque são pessoas que te acompanham E comentam os vídeos É o que o youtuber sempre Pretende Pessoa comentar, compartilhar Falar, dar opinião Isso é a nossa intenção A gente faz vídeo pra vocês E quer saber como é que tá indo, né? Claro que A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Tem gente que quer uma coisa Tem gente que quer outro Eu tô Tô dando um tempo aí Descansando Pra caminhão Passei por muitos anos aí Trabalhando no caminhão Vim se empanhando e dando caminhão Agora vou dar uma descansada um pouco Passear Mas futuramente a gente Pretende voltar a trabalhar com caminhão aí Mas é Como eu tinha ditado É o futuro Deus pertence Muita coisa mudou Muitas novidades aconteceram Tinha plantas Foram mudadas Claro que tudo pra melhor Então Mas tão Super bem Tô super bem Tranquilo Tô feliz Tá tudo ótimo Perguntaram pra mim Esse dia no vídeo Às vezes eu tô fazendo algum vídeo Eu lembro de algumas perguntas Perguntaram Essa aqui tem Caminhão velho Trabalhando Olha Você não se vê Não vê caminhão Porque Pode ser que você encontre Algum caminhão antigo Mas Conservado Agora caminhão velho Caindo os pedaços Não pode Porque Tem um controle Sobre isso Que chama-se Deixa eu fechar aqui o vidro Aí Que são as expertise Que é feito Todo Cada dois anos Então o carro tem que tá Num O carro O caminhão Tem que tá naquele padrão Tem que tá Tudo 100% Então não se vê Caminhão velho Rodando Carregando Sucataiada Coisada Não vê que é Não pode É proibido Não consegui ver caminhão assim Caindo os pedaços aqui ainda Tem às vezes Caminhão antigo Tipo Você acha caminhão mais antigo Bem conservado Você acha Agora assim Caminhão velho Velho Caindo os pedaços Nem carro Você não vê Você pode ver Você não vê um Corcel 2 Rebentado Um Abrasílio Um Fusca Um Chevette Falo esse Porque foram esses Os carros velhos Que eu já tive na vida Aqui não tem Uma que É muito fácil Comprar carro Que é muito barato Então Não tem mesmo Galerinha Espero que vocês Curtam os vídeos Comentem E compartilhem Aqui estamos Em Glom Cidadinha aqui dentro E tem uns nomes aí Que você tem que falar Do jeito que é francês Senão fica Fica parecendo Você falando com um hino Então existe um Uma pronúncia Que faz aquela Aquele biquinho Aquele Pra gente que fala Aí no Fala não Porque eu também pensava Diz Você acha meio Efeminado Mas tem que falar É o jeito que se fala Rol 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 Tem uma pronúncia Que tem que ser Daquele jeito Senão você não está Falando francês Daí você Está falando que nem índio Pode ser que se entenda Mas Não é o correto O correto é aprender A falar a palavra certa Então tem muitas coisas Que você tem que falar Fazer do biquinho Meio Meio esquisito Mas É a pronúncia certa Essa cidade aqui De Lom É onde tem a casa Do Schumacher Ele mora aqui Se está aí Não sei Mas ele mora aqui Inclusive Ele Foi atendido Aqui no hospital De Lausanne O Schumacher Quando ele Sofreu um acidente Lá na França Nos Alpes Da França Quando ele tinha Casa lá Tinha Tem Meio deus Parece que ia vender Ele foi atendido Ele foi atendido aqui Negócio Negócio que nem Tipo no Brasil Ah Sírio-Libanês É Beneficência portuguesa Só A nata Que tem acesso A esse tipo de hospital Aqui não tem isso não Aqui é tudo Dessa forma La Cote A costa Ai Deu uma brição de boca Agora Então essa aqui É a autoestrada A autoestrada Que liga A vários lugares Mas a gente Que usa aqui É pra Lausanne Genebra Só que vai pro aeroporto Aqui foi Nesse postinho aqui Foi a primeira parada Que eu fiz Quando eu vim pra Suíça Que eu parei de carro Aqui Tomou suco Primeiro lugar Que eu parei aqui Eu fiz Esse caminhão Para aí Foi tá um dia bonito Já tá uma temperatura De 18 graus Com sensação térmica De uns 25 Mas tá Olha os pés de maçã Pra vocês verem Do lado É tudo as maceras Uma cera Uma cera Que milho Agora começa A ficar com cor Amarelada Tamo no outono Então começa a cair as folhas Começa A perder o encanto do verde Pra dar Encanto A neve Ao inverno Que logo Tá aí também Que não deixa de ser encantador Eu particularmente Eu gosto muito De frio Sou uma pessoa muito calorenta Eu transpiro Na sombra As vezes as pessoas Que nem ano passado Eu de camiseta Nevando O pessoal tirando foto de mim Que achava Achava estranho Os caras nesse planeta O pessoal aqui é muito frio Muito frio Eu chego Eu chego a ficar Ó Gimel Gimel Tem que falar assim Gimel Gimel Vou falar Gimel Que daí eu não tô falando francês É Gimel Rol Rol Ó E nem eu sei direito Rol Rol Olha Rol Gimel É assim que se fala Opa Tá travadinha aqui Vamos devagar Aqui tem uma É tipo um shopping Que chama-se Equiá Se eu não engano É por aqui Por perto Então praticamente Vem todo mundo Pra esse lugar aí Daí dá esses travão aí Às vezes Da saída Entrada Do coisa Mas não sei se é bem aqui Mas é Tudo indica que seja Beleza galerinho Um abraço e top 6 Bom final de semana Tudo de bom Vamos embora Vamos andar